Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, fazendo as anotações, participando mesmo, fazendo os comentários quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, para a gente é muito gratificante tê-los aqui conosco. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos... Então, a nossa aula de hoje, ela é uma aula muito especial. A gente já teve uma aula anterior a essa, a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas e eu sei que muitos de vocês já devem saber o que é que a gente vai fazer na aula de hoje, porque já viram lá no primeiro slide que eu sempre coloco para vocês. Mas, para quem não viu, vamos descobrir juntos agora. Na aula de hoje, a gente vai relembrar as coisas que a gente fez nesse ano letivo de 2021. Hoje é a nossa última aula de ciências desse ano e eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E pensando nisso, vamos lá continuar, na verdade, relembrando coisas que a gente fez nesse ano letivo de 2021, porque a gente já começou a ver umas coisas na aula anterior. Bora lá? Então, convido vocês a relembrar tudo que rolou nesse ano de 2021. Vamos nessa. Então, como a gente já sabe, a gente teve o nosso início do ano letivo no dia 23 de agosto. A gente começou a retornar para as escolas, né? Naquele sistema de rodízio, ainda estava nesse ensino semipresencial. E depois, somente depois, mais para o finalzinho do ano, é que a gente começou a ter essas aulas 100% presenciais nas escolas. E em agosto, quando a gente retornou para esse ano letivo de 2021, porque como vocês também já sabem, por causa da pandemia, a gente acabou tendo dois anos em um. A gente teve o ano de 2020 e o ano de 2021. Dentro do mesmo ano, né? A gente teve esses dois anos letivos dentro do mesmo ano. E o ano letivo de 2021 só pode começar em agosto, já nas escolas, porque foi nesse mês que a gente teve o menor número de mortes por COVID no ano, né? Até então, em agosto tinha sido o mês com o menor número de mortes. E por que isso aconteceu? A gente já sabe. No começo do ano, começaram as campanhas de vacinação do COVID, as vacinas começaram a ser liberadas para alguns grupos de risco. E com o passar dos meses, a gente começou a já ter o efeito dessa vacinação. Então, em agosto, a gente teve esse resultado, que foi bem positivo na época. Aí sim, as aulas puderam voltar para as escolas de forma mais segura, né? Com mais segurança. E sobre as aulas de ciências, o que é que aconteceu nessas aulas de ciências? Então, a gente teve aulas de ciências na escola, com os professores. A gente continuou tendo essas aulas aqui na televisão e também pelo YouTube. Inclusive, hoje, a gente está na nossa 41ª aula de ciências do ano letivo de 2021. Então, hoje, a gente está encerrando esse ano letivo com 41 aulas aí no canal com vocês. E o que foi que a gente viu nas aulas de ciências do 7º ano em 2021? A gente viu muita coisa, muita coisa mesmo. A gente estudou sobre a atmosfera, a importância das campanhas de vacinação, máquinas simples, os biomas, máquinas térmicas, fontes e tipos de energia, plantas, serviços ecossistêmicos, os fungos, bactérias, os vírus, cadeia e alimentar, as mulheres na ciência e muito mais coisa, né? Não ia caber tudo aí. Então, eu coloquei só uma amostra do que a gente viu nesse ano. Então, a gente teve essas aulas no YouTube, aqui na TV. Vocês tiveram aula na escola com os professores de vocês. A gente teve muitos joguinhos aqui, que eu tenho certeza que vocês curtiram, né? Que vocês conseguiram aprender brincando, de fato, aí. Porque eu acho que a aprendizagem tem que ser desse jeito. Vocês têm que aprender e se divertir também. E não foi só aqui no meio virtual que as coisas aconteceram. Aconteceu muita coisa também nas escolas. E a gente já começou a ver algumas dessas coisas na aula anterior. E a gente vai continuar vendo agora. Então, bora nessa, ver o que foi que rolou nessas escolas por aí, nesse ano letivo de 2021. Vamos lá. Então, a gente teve, na aula passada, a gente falou sobre a professora Daiane, que levou os alunos dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato para a FENATIFES, que é a feira de teatro, que é promovida em parceria com o CULCA, que é uma instituição aqui da nossa cidade. A gente viu também a professora Edivânia, que fez uma árvore científica com os alunos dela. Ela entregou uma bolinha de Natal para cada um. E eles fizeram ilustrações sobre assuntos que estudaram durante o ano letivo de 2021. E agora eu trouxe aqui um registro da professora Jaciara Reis, que é lá da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa. E ela levou um microscópio para a sala de aula dela. Então, os alunos conseguiram fazer algumas observações no microscópio. E está aí um desses registros para vocês. Muito bacana, né? Vocês já viram alguma coisa no microscópio? Eu só consegui ver alguma coisa no microscópio quando eu estava lá no Ensino Médio. Foi isso que me fez me apaixonar pela área de ciências. E eu tenho certeza que muitos dos alunos que conseguiram ter acesso a esse recurso devem ter se encantado também. Então, parabéns para a professora Jaciara e para os alunos dela aí. A gente também teve aula prática de substâncias e misturas com a professora Edneide Prado, que é lá do Centro Integral de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Então, a professora Edneide, ela levou algumas substâncias, fez algumas misturas lá. E os alunos, olha, de forma prática aqui no quadro, eles tiveram que identificar as misturas que eram homogêneas, heterogêneas, e identificar se tinha uma fase, duas fases, três fases, quantas fases é que tinha ali. Então, muito bacana também isso aí que a professora Edneide fez, hein? Parabéns para ela e para os alunos dela. Só que não para por aí, não. Ainda tem mais uma coisinha. Ó, a professora Edneide também teve esse trabalho aqui. Uma das alunas dela, que é a Clara Liz Souza, ela foi lá no quadro vencer a timidez e conseguiu explicar para os colegas dela como é que a gente consegue diferenciar substâncias de mistura. Muito bacana, né? Parabéns! E agora eu trouxe um trabalho que foi desenvolvido, um não, né? Vários trabalhos aí, que foi desenvolvido pela professora Adriana Campos, que era lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, e ela desenvolveu muitas atividades com os alunos dela, e eles puderam vivenciar a ciência na prática de fato. Então, nesse primeiro experimento aqui, né, que os alunos estavam fazendo, eles estavam trabalhando o conteúdo de circuitos elétricos. Eles estavam aprendendo a criar circuitos elétricos aí, utilizando carregador de celular e laranja. Já pensou? Pois é, a gente consegue produzir, sim, eletricidade a partir desses instrumentos, sem precisar colocar na tomada, tá? Então, já tem uma dica aí. Vamos pesquisar na internet como é que faz isso. Nessa segunda foto aqui, a professora Adriana levou algumas rochas, né, os alunos estavam estudando as rochas e os minerais, então eles puderam ter esse contato, né, reconhecer os tipos diferentes de rochas que existem. E aqui, nessa terceira foto que ela mandou pra gente, os alunos estavam aprendendo a desenvolver modelos didáticos de células. Então, eles estavam produzindo células a partir dos materiais que eles tinham disponíveis ali. E com certeza devem ter saído células muito legais desse trabalho. Então, teve célula animal, célula vegetal, célula procariótica, muita coisa bacana. Mas não só teve isso daí, não. Tem mais coisas que a professora Adriana mandou aqui pra gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui é um experimento, eu quero que vocês prestem bem atenção quando eu soltar esse vídeo, que é um experimento pra comprovar a existência do ar. Como é que a gente faz isso? Vou liberar o vídeo pra vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, presta atenção aí. Foi lá na aula da professora Adriana também. Observe o nível da água. Agora, vamos fazer o teste e abrir a tampa da garrafa. Aí vocês vão observar o que aconteceu com o barquinho e o que aconteceu com o nível da água. Pegaram a garrafa, ela tava com o fundo aberto, colocou um barquinho de papel dentro dessa garrafa e colocou ela fechada, a tampa, ela tava com a tampa fechada, só que embaixo ela é aberta. E colocou lá. O barquinho continua embaixo, não entrou nada de água ali dentro daquela garrafa. Só que depois, quando a Uno foi lá e abriu, tirou a tampa dessa garrafa, o que foi que aconteceu? A água começou a entrar nessa garrafa e o barquinho subiu. Por quê? O que aconteceu aí? Na verdade, quando a garrafa tava fechada, ela tava cheia de ar ali dentro. Por isso que a água não conseguiu entrar. Agora, depois, quando o aluno foi lá e abriu essa garrafa, o ar conseguiu sair e a água entrou e acabou ocupando esse espaço que antes tava cheio de ar. Muito bacana, né? Parabéns, professora Adriana, pela criatividade e por colocar seus alunos pra, de fato, experienciarem aí as coisas, né? Conseguirem ver como a ciência funciona na prática. Tem jeito mais divertido de aprender ciência que esse? Não tem, né, gente? Parabéns pra professora Adriana e pros alunos dela também. Mas ainda não parou por aqui. Vamos ver por quê? A professora Adriana Campos, lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, conseguiu um feito que foi muito incrível. Eles ganharam uma premiação no concurso nacional. E o projeto que eles desenvolveram lá na escola foi Práticas Ecológicas no Território Rural de Jaíba, Feira de Santana, Bahia. Criando estratégias para a destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, a professora Adriana, ela orientou os alunos e eles desenvolveram esse projeto, que foi muito bacana, e eles acabaram ficando em primeiro lugar no nível nacional. Esse concurso, ele é produzido anualmente por uma empresa que tem uma side aqui na nossa região, que é a Belgo Becaerte e a Selomital, que é uma empresa só. E eles sempre promovem todos os anos esse concurso de meio ambiente, que é o Prêmio Nacional de Meio Ambiente. E a Escola Municipal, 15 de novembro, conseguiu ganhar esse ano em primeiro lugar no nível nacional, no ranking nacional. Então, imaginem o quanto esse projeto deve ter sido incrível. E com certeza os alunos que participaram dele devem ter gostado muito dessa experiência. Então, parabéns para a professora Adriana. Parabéns para os alunos lá da escola que desenvolveram esse trabalho tão legal. E sobre isso, eu vou mostrar para vocês que teve reportagem, inclusive, sobre esse dia aí da premiação que eles conseguiram ganhar. Vou colocar para vocês um vídeo aí, para vocês acompanharem um pouquinho, tá? A professora Adriana vai explicar direitinho como é que eles desenvolveram esse trabalho lá. Aqui em Feira, o Prêmio AcelorMital de Meio Ambiente 2021 foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A Escola Cívico-Militar, 15 de novembro, no distrito de Jaiba, ganhou a etapa nacional em duas categorias. Os estudantes do sétimo ano foram vencedores na categoria Cientista Jovem 1. Eles desenvolveram a composteira com balde, torneira, brita, terra e casca de verduras. Ela serviu para reutilizar os órgãos sólidos que eles iam para o lixo, né? E ele ia ser jogado no lixo que a gente nem sabia onde é que ele ia ser jogado. Já os estudantes do nono ano ficavam em terceiro lugar na categoria Cientista Jovem 2, com o tema Educação Ambiental como princípio de ações sustentáveis no tratamento do lixo doméstico produzido em condomínios do Minha Casa Minha Vida, no distrito de Jaiba. Como na escola temos pessoas de diversas comunidades, principalmente a maior população da escola são dos condomínios, então ficou mais fácil para a gente socializar com eles e eles trabalharem nas suas localidades. O projeto vem como uma oportunidade de desenvolver pesquisa de acordo com a realidade dos alunos e por se tratar de um estudo local, os meninos acabam participando intensamente e com muito empenho e dedicação. E esse aí agora vem selar realmente que esse trabalho que vem sendo feito aqui na comunidade de Jaiba, através do programa e através da Secretaria de Educação, que realmente vem trazendo grandes benefícios para a comunidade e principalmente para o público principal nosso, que são nossos alunos. A Escola Regina Vital, no bairro Campo Limpo, foi a ganhadora na categoria Cientista 1.1, com o tema Reaproveitamento do Lixo Orgânico e o papel da compostagem na construção de uma horta sustentável. Esse projeto foi desenvolvido na Casa dos Alunos. Nós montamos um grupo do WhatsApp, referente ao projeto, e aí todas as atividades referentes ao projeto eram postadas nesse grupo. Representa que é uma vitória nossa da equipe de uma comunidade carente, estereotipada como violenta, que a gente consegue, através da educação, mobilizar ações em prol do meio ambiente. Na escola, encontramos a Ayla. Fomos na casa dela dar uma olhadinha na horta sustentável. Ela plantou tomate, acerola, hortelã e rosa do deserto. Se você gosta de mexer com plantas, como que é? Eu gosto porque ela traz inspiração para a casa e como ela traz, ela faz muita alegria, que a planta é o que nos sustenta sempre. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz. Feliz até demais! Só alegria! É, só alegria! Então, eu só tenho que parabenizar todos os alunos que foram premiados, que apareceram aí com esses projetos incríveis que vêm sendo desenvolvidos aqui na nossa rede, e também aqueles outros alunos que estão lá na sala de aula todos os dias desenvolvendo as atividades que são propostas pelos professores. porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida aí e que não apareceu aqui na nossa mídia, nas nossas fotos, que os professores talvez não conseguiram enviar a tempo, mas eu sei que vem sendo desenvolvido um trabalho muito legal aqui na nossa rede municipal. Parabéns para vocês que estão aí. Então, depois de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, na aula anterior, eu só tenho que dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa rede e que vocês aí que estão do outro lado também devem ter muito orgulho, porque a gente tem professores, especialmente de ciências, né? que eu tenho que puxar um pouquinho para o meu lado. Então, os professores de ciências da nossa rede estão de parabéns. Tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida e que com certeza está tornando o aprendizado dos alunos muito mais significativo, porque não tem nada melhor do que aprender na prática, né? Vocês aí são prova viva disso. Então, parabéns aos professores e também aos alunos da nossa rede municipal de Feira de Santana. E, já que hoje é a nossa última aula por aqui, eu quero desejar que no ano de 2022, no ano letivo de 2022, a gente consiga vencer finalmente essa pandemia e que a gente possa ter muitos outros momentos aí alegres como esses que vocês viram, muitos momentos culturais, muitos momentos de brincadeira também nesse convívio nosso da sala de aula. Então, por isso eu trouxe esse vídeo aqui de uma das minhas últimas aulas lá em 2019, onde a gente fez um torta na cara, né? A gente fez uma brincadeira com os alunos e eles se dividiram em dois grandes grupos, tinha lá as perguntas sobre isso e no final eu disse que se eles fossem bem no jogo, eu ia deixar eles me darem uma tortada. E vocês vão ver o resultado aí agora disso. Eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigada por estarem comigo durante esses dois últimos anos letivos. Foi muito gratificante para mim estar aqui com vocês, ter o retorno de vocês, saber que vocês estavam aí do outro lado acompanhando as nossas aulas. E ano que vem estaremos juntinhos aqui. A gente se vê de novo em 2022. Vou morrer de saudade de vocês. Se cuidem. E até 2022, gente. Tchau, tchau. Tchau.